Com a proximidade das festividades de carnaval, as unidades básicas de saúde aqui do município estão se organizando para promover uma campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis. Um desses postos que está se organizando é aqui o do CAIC. Nós vamos falar agora com a enfermeira coordenadora, a doutora Jussara Aparecida. Doutora Jussara, essa programação começa nesta sexta-feira, né? Sexta-feira nós já estamos na rua, né? Na sexta-feira à noite, depois que o posto fechar às 5h30, nós vamos começar distribuindo camisinhas, né? Os preservativos aqui na rodovia, aí por volta de umas sete, meia, oito horas, nós vamos para a noite, né? Vamos aproveitar, entre aspas, o carnaval, né? Tô brincando. Nós vamos fazer uma distribuição para as pessoas que frequentam à noite, né? Que são diferentes das pessoas que vêm no posto toda semana, né? Quem vai à noite se divertir, essas coisas todas, vão estar recebendo essas camisinhas, vão estar recebendo esses preservativos junto com folders que têm fotos, que têm informação, né? Para as pessoas aproveitarem, né? Para poder estar se preservando, né? Porque a gente sabe que o carnaval o pessoal bebe um pouquinho a mais, fica mais alegrinho, né? Os amores de carnaval aparecem, né? Então precisa se precaver, precisa estar se prevenindo, né? Para depois no carnaval não chorar. A unidade de saúde, a secretaria de saúde, ainda encontro com as pessoas, ainda encontro com a comunidade. E qual que é a importância desse trabalho? É muito importante, porque assim, nós sabemos que é um trabalho de formiguinha, né? É o posto, nós vamos estar distribuindo cerca de 3 mil camisinhas, um mais, né? É muito pouco em vista do tamanho da população. Mas é o que nós sempre falamos, nós não estamos patrocinando, nós vamos estar ajudando as pessoas a tomarem consciência do quanto que é importante. Principalmente nesse período que infelizmente as pessoas têm ideia que é amor livre, vamos ficar com 3, 4 pessoas na mesma noite. Pode ficar com quantas as pessoas quiser, a gente não está aqui para isso, né? Mas nós queremos que as pessoas usem o preservativo, usem a camisinha para não ter problemas mais na frente. Doutora Jussara, e o principal objetivo é isso mesmo, a conscientização das doenças sexualmente transmissíveis, não só a AIDS, né? Sim, porque a gente sabe, infelizmente, que tem pessoas que são lindas, rapazes maravilhosas, assim, aqueles modelos, e que estão infectados com o vírus da AIDS. Porque agora também é difícil dessa identificação, né? Não tem como, eu posso pegar o melhor profissional, o melhor profissional do mundo e colocar uma pessoa que está com o vírus e uma outra sem o vírus, ele não vai saber identificar só no olho. Tem que fazer exame, tem que ver, você vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso antes de sair com a pessoa, né? Viu uma pessoa linda e maravilhosa? Ficou, acabou, né? E aí, na outra noite, depois de alguns meses, aí vem a consequência. Então, é por isso que a gente quer falar para as pessoas, bater nessa tecla várias, várias, várias vezes. Tente para as pessoas tomarem consciência. Tem que usar o preservativo, não interessa. Tem que usar, não tem desculpa. Ou é com preservativo, ou é sem. Ou acabou, não tem. Se a mulher for sair, o marido não quiser, o esposo, o amante, ou seja, que for, não quiser usar, usa o preservativo feminino, que independe da vontade do homem ou não. Vem aqui no posto, nós mostramos como que usa. É uma coisa extremamente simples, né? E é o melhor para a pessoa. O melhor, realmente, é usar preservativo, porque a identificação dessa doença demora um pouco, ela se manifestar, né? Demora meses, demora meses para ser identificada. E durante esses meses, a pessoa vai estar contaminando outras, né? As pessoas têm ideia, ah, não, tem vírus da AIDS, só quem é de mais idade, pessoa com 30. Então, muito pelo contrário, existem meninas de 12, 13 anos que já estão contaminadas. E aí? Como é que faz? Sabe? É complicado. As pessoas têm que se preservar, as pessoas têm que tomar consciência que é uma doença séria. Tem tratamento? Tem, mas não tem cura. Tem tratamento, né? Temos o CTA, a Caluciene, que faz um trabalho maravilhoso junto com a doutora Regiane. Elas se empenham muito, inclusive essa campanha também, o CTA está junto com a gente, ele é o carro-chave, né? Todos os postos também vão estar desenvolvendo trabalhos, né? Mas não adianta a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar e o pessoal, ah, tá. Tá aqui o preservativo. Usou? Não, não usei. Aí, não adianta. Tá certo. Obrigado, doutora Jussara Aparecida. Aqui, enfermeira coordenadora, enfermeira-chefe desse posto de saúde aqui do CAIC. A saúde em Jatai está em movimento. Essa semana que antecede o carnaval, todas as unidades vão estar promovendo campanha junto com o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA do Centro Médico. E, importante, não esqueça de usar preservativo nessas festividades de carnaval e para toda a sua vida. Informando que, sexta-feira, a unidade aqui do CAIC vai promover a distribuição de mais de 3 mil preservativos na BR-158. E, depois, vai percorrer os principais pontos badalados da nossa cidade. Obrigado, doutora Jussara Aparecida.